Hoje é sábado, 22 de outubro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. O Botafogo mostrou a sua força neste ano de 2022. Vou dar alguns exemplos de que o nosso clube está de novo indo para um caminho de vitórias. E outro detalhe, Eduardo falou sobre o jogo de amanhã contra o Fluminense e a sua expectativa do Alvinegro conseguir uma vaga na Copa Libertadores. Estes serão os temas deste nosso Giro de Notícias que está em nome de OneFootball. Se você curte informações do Mundo da Bola, OneFootball é o seu lugar. Hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e vocês poderão acompanhar todas as informações, resultados, tabela e muito mais. Além disso, assim que terminarem as partidas, 5 minutos depois você já encontra os melhores momentos. De repente você está trabalhando, saiu com o namorado ou com a namorada, você pode ir lá no OneFootball e ver o jogo ali. Fresquinho, fresquinho, os melhores momentos, bem tranquilão. Entre no aplicativo, ele é o melhor e mais completo. Link aqui embaixo, na descrição e QR Code aqui em cima. E ontem quem participou da entrevista coletiva lá no CT Lunier foi o Eduardo, camisa 33, jogador que é importantíssimo no esquema tático do Botafogo e amanhã será fundamental se a gente quiser uma vitória em cima do Fluminense. Vou separar aqui alguns trechos importantes das falas do camisa 33 do Botafogo à Botafogo TV. Vejam lá na Botafogo TV, na melhor TV de clubes do Brasil, a entrevista na íntegra. Acho que a gente tem um grupo muito bom, tanto todos os volantes, meio campo, e isso, independente de quem joga ali, sempre vai estar bem preparado. Óbvio que a gente gosta quando tem uma sequência de jogadores ali, mas acho que isso não afeta muito não. E todos os jogadores trabalham para jogar e a briga ali está bem difícil. Mas é isso, cara, não tem muito o que dizer. Todos que vão para dentro ali é sempre para dar o máximo. Então a gente está sempre adaptado com todos que a gente treina junto com todos os jogadores. A gente teve essa mudança do primeiro turno para o segundo turno em termos de jogadores. E a gente está bem, o time está bem, está bem entrosado, tem feito bons jogos e a gente vai levar isso para dentro do jogo de domingo, porque a gente quer vencer, a gente tem nossos objetivos traçados e a gente vai em busca deles. A gente trabalha muito forte durante a semana para poder estar bem dentro do jogo. E não influencie muita coisa não, óbvio que clássico é clássico e a gente quer ganhar, mas a gente tem nossos objetivos e todos os jogos é uma final para a gente. Então a gente tem isso traçado dos três pontos aí em todos os jogos. Não, não, não tem essa preparação especial. Acho que para o jogador profissional a preparação é diária, né? Não tem como você não fazer as coisas certas durante a semana e chegar no jogo e querer correr 90 minutos, que é um futebol intenso hoje que está. Então é uma coisa que a gente tem que ir fazendo durante a semana. Mas assim, especial, especial para o clássico, é óbvio que é um clássico e todo mundo quer ganhar. Mas nada de diferente de outros jogos, assim, que... A gente tem bem isso na cabeça que todos os jogos é importante, né? Então vai jogar contra o primeiro é uma importância, vai jogar contra o último também é uma importância muito grande. Então o Campeonato Brasileiro é muito disputado e cada ponto é importante. Então cada ponto para a gente é uma final. A gente está com esse foco. Sei que tem aí a Sul-Americana também, mas o nosso foco é entrar e, cara, fazer os três pontos e chegar no final do campeonato, deu o G8, não deu, mas a gente trabalha nesse foco. Mas é sobre o jogo contra o Fluminense, vai fechar o ciclo de cinco jogos contra os cinco primeiros colocados. E justamente contra os outros quartos, Flamengo, Corinthians, Flamengo, Corinthians Internacional e o outro que me fugiu a cabeça agora. Mas foram quatro derrotas. Como fazer para, de repente, mudar isso, nesse retrospecto? É, o trabalho. Trabalho. A gente quer ganhar todos os jogos. A gente vai para todos os jogos nessa intenção dos três pontos. Fizemos bons jogos contra essas equipes. Acabamos não ganhando o jogo. Mas é com o trabalho que a gente muda essa situação. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem colaborando com o canal. Deixe careca que vos fala. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Teremos ainda o Almoço e o Noite Alvinegra, os três vídeos de hoje, no canal desse careca que vos fala. O Botafogo já mostra a sua força nesse primeiro ano de SAF. Nem primeiro ano, né? Os primeiros oito meses de SAF. Primeiro, a contratação do Luiz Castro já surpreendeu a todos, né? Que o Botafogo disputou ali cabeça a cabeça com o Corinthians e trouxe o técnico português. Segundo, o Alvinegro conseguiu contratar um time novo, tanto na primeira janela e na segunda janela. E os reforços que chegaram no meio do ano, eles são ali encarados por muitos como Olha, Botafogo tá com uma equipe bem interessante de departamento de futebol. Então são vários pontos que estão sendo colocados sobre o nosso Botafogo e tem nos colocado de novo nos holofotes, com a mira ali em cima do nosso clube. A renovação do Matheus Nascimento, sei que tem muita gente que vai reclamar aqui e falar, ah, reclamando do desempenho técnico do Matheus Nascimento, eu não tô colocando isso em voga. E sim, as ações do Botafogo, mostra também que o clube consegue hoje manter uma joia e que poderia muito bem segurar mais um ano aqui no Botafogo e sair de graça. Botafogo não, vai e renova, colocando ali boas condições. Jefinho, jogador que é um dos destaques do campeonato brasileiro, mas talvez uma das revelações da competição, o Botafogo, se fosse o antigo, já teria vendido ali a custos com valores de Mariola. E não, o Botafogo foi, renovou e vai segurar o jogador ali durante um tempo. Fora outras situações internas, né, de você contratar um profissional que era do Flamengo pra vir pro Botafogo pra área comercial, você bancar uma camisa temporada toda sem o fornecedor de material esportivo, porque você quer, você conseguiu ali escolher a dedo os seus patrocinadores. Então, o Botafogo tem uma temporada que, de novo, o coloca dentro do mercado como um clube com muito potencial a partir de 2023. Fico muito feliz vendo o nosso Botafogo assim. É algo que me deixa bem empolgado para os próximos anos. Os primeiros oito meses já recolocaram o Botafogo como um clube forte, tanto dentro quanto fora de campo. Se a gente tivesse ali o terceiro turno do campeonato brasileiro, eu cravo pra vocês, o Botafogo iria pra Copa Libertadores. Mas como nós só temos dois turnos e a gente teve ali um processo bem mais complicado, é difícil cravar. Mas a temporada 2023 promete demais, ainda bem. Tamo juntos, fiquem com Deus. Esse aqui foi mais um giro de notícias. Almoço com o TFL entre 1 e 2 da tarde. E à noite, claro, às 20 horas, o Noite Ovi Negra. Talvez ou no almoço ou no noite, com os relacionados para a partida de amanhã contra o Fluminense. Beijo do gordo, tchau. Fiquei com Deus, fogo neles. O que era essa camisa aqui? Vamos ver se vocês adivinham. Essa camisa aqui foi bonita, cara. Essa camisa aqui do Botafogo é bonita. O material aqui é meio acolchoado, o cudo emborrachado. A camisa aqui é bem bacana. Tamo juntos, valeu, fui!